A CONAP é a Conferência Nacional Popular de Educação. Essa etapa do dia 20 de abril acontece no bairro da Liberdade, no centro da capital paulista e prepara os participantes e o público para o evento nacional que acontecerá em Belo Horizonte no mês de maio. Eu quero dizer que eu tenho a satisfação de participar desta etapa estadual, como participei ativamente das etapas municipais e intermunicipais, com consórcios organizados de 10 a 12 municípios para debater a educação. Isso é um sinal bom, isso é um bom sinal. É um sinal de que esse país ou a sociedade paulistana, paulista, ela está dizendo o seguinte, nós queremos uma educação pública de qualidade. Sem a compreensão do que é o financiamento da educação, Dificilmente se consegue realizar políticas de ampliação do acesso. Por exemplo, no Brasil, nós temos um déficit muito grande com relação ao atendimento na educação infantil. Existem ainda milhares, milhões de crianças fora da escola, existe um déficit com relação ao ensino médio, existe um déficit com relação ao ensino fundamental, se a gente tomar a ideia de que o ensino fundamental é oferecido em um período de tempo muito curto. Existe um déficit do atendimento público, embora tenha tido a expansão nesses últimos anos, no ensino superior. Então, o que eu estou querendo dizer é que para atender esse déficit e atender com qualidade aquilo que já está implementado, aquilo que já está implantado no Brasil, precisa-se de recursos públicos. Eu acho que nós conseguimos grandes avanços desde o momento que começou a redemocratização, que nós saímos da ditadura. E, para dar um exemplo, eu citaria a Constituição de 1988, que estabelece vinculação de recursos, como o Rubens já colocou aqui, que é fundamental, sem recursos, não há como desenvolver de forma consistente, com qualidade, o próprio currículo. E, sem condições de desenvolver o currículo, você não tem como garantir a política educacional. A política educacional, no âmbito da escola, ela se expressa pelo currículo. Então, é muito importante que a gente tenha presente o que é que nós tínhamos, o que é que nós conquistamos, e conquistamos muita coisa, principalmente no período de 2003 até 2016. Para nós, se tivesse financiamento, tivesse uma diretriz de toda a educação básica, nós só temos uma única diretriz que nos une ainda, hoje, que é a existência do piso salarial profissional nacional. Isso, sim, foi o que restou de diretriz de valorização. O resto ficou fragmentado e depende da nossa luta. Ainda não está vencido. Nós vamos virar a história desse Estado e desse país no que diz respeito a fazer valer a valorização dos profissionais da educação e a qualidade da educação. O que nós temos que dizer? Que nós vamos resistir e defender o plano nacional de educação e o plano nosso municipal, que também foi aprovado, que também foi para lá, não sei de quem, e que a gente está querendo resgatar, porque foi tirado com a população, as entidades, os professores e todos os profissionais de educação. Nós não vamos permitir que a educação seja destruída e que a responsabilização de tudo o que acontece caia sobre os braços dos professores. Reunido no último dia 20 de abril, o Conselho Estadual de Representantes da APESP aprovou a data da próxima Assembleia dos Professores. Será no dia 18 de maio, às duas e meia da tarde, na Avenida Paulista. Na Assembleia será lançada a campanha pela qualidade da educação e contra a privatização no Estado de São Paulo. A campanha da APESP trata de questões importantes como emprego, salário, condições de trabalho, um novo projeto arquitetônico que atenda às necessidades pedagógicas de professores e estudantes, o limite de 25 alunos por classe, a implementação da jornada do piso, valorização profissional, financiamento e gestão democrática, entre outras. A proposta é desenvolver o sentimento de pertencimento de toda a comunidade em relação à educação pública, para que o conjunto da população se junte aos profissionais da educação na luta pela melhoria da qualidade do ensino, o que inclui a não privatização das unidades escolares. Escola tem que ser pública e para todos. Então, anote na sua agenda. Assembleia dos Professores, 18 de maio, duas e meia da tarde, Avenida Paulista, Vão Livre do MASP. Participe! A pressão constante da APEL-ESP para que os professores de Educação Básica 1, habilitados e aprovados no último concurso de 2015, fossem convocados, deu resultado. No último dia 11 de abril de 2018, o governo do estado publicou o edital convocando esses profissionais. Hoje, dia 19 de abril, aqui na Secretaria da Educação, acontece a sessão solene para a escolha das vagas. A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês impressionaram, impressionaram, acho que todo mundo, né? Para que tivessem mais essa sessão de escura. E nós conseguimos, vocês e mais. Isso é uma verdade. E nós queremos também dizer que nós lutamos, vamos lutar ainda mais, porque esse é o meu papel, não posso pegar, porque a porta de entrada para nós é concurso público, se nós façamos, por que não usar o máximo para gastar tanto dinheiro de prova, um monte de coisa, por que gasta para poder fazer concurso público? Então aproveite, vamos cuidar ao máximo dos professores que foram aprovados no concurso público. Uma conquista que vem da nossa greve de 2013, nós tanto conseguimos vagas para concurso para o PEB 1 como para o PEB 2, aliás, eu costumo dizer que foi o concurso de maior vitória para nós, porque quando você consegue um concurso, você está dizendo que você não quer o professor mais nessa situação precária de contratação, que é o tipo O, aliás, vamos mudar isso aí, tenho certeza. Mas quero conversar um pouco, professor, da básica 2, nós temos uma ação tramitando e a qualquer momento sai, tem 19 mil vagas, então eu acredito que nós vamos conseguir também mais essa vitória. E com relação ao PEB 1, é isso, nós também vamos fazer a mesma coisa, tem vaga, nós vamos atrás, vamos juridicamente recorrer para que a gente consiga ter o máximo de professores com as suas, dando aulas de forma segura nas escolas, sem o medo de perder o emprego cada ano. Também a questão do aumento agora salarial de 10,8% que foi mencionado há pouco. Pois é, tem uns 10,8%, esses 10,8% já se tornou obrigatório o governo pagar, é definitiva, a vitória é nossa, e o juiz deu 30 dias de 8 de março, 7 de março, aliás, até 7 de abril, até 7 de maio, para o cumprimento da sentença. Então, é aguardar, é claro, eu estou acertando, conversa com o novo governo, porque a gente está em transição, para poder ter mais essa vitória, que é uma vitória, é um direito dos professores, ganhar não só o piso, mas ter também valorização profissional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho